E aí, galera, Thiago Reis, do Máquina de Crescimento. Mês após mês, você sente que a sua geração de lead não decola e dá vontade de parar todo o seu investimento em marketing? Eu vou te ensinar um passo a passo simples que já me ajudou a gerar mais de um milhão de reais em vendas e no último mês me ajudou a crescer mais de 45%. E você pode implantar tudo isso em menos de uma semana trabalhando apenas uma hora por dia. O que é importante você entender? Em bond marketing precisa de processo. Para você conseguir efetivamente ter resultado e estruturar a sua máquina de geração de demanda, isso precisa ser bem planejado e orquestrado. O que acontece é que a maioria das empresas começa simplesmente a blogar ou a postar conteúdo nas redes sociais sem fazer um profundo estudo de quem é de fato o seu cliente e quais são as dificuldades que ele vem enfrentando. Para virar definitivamente esse jogo, o que você precisa fazer? 1. Estudar a tua base atual de clientes para tentar achar um padrão onde você vai achar os negócios de melhores métricas e com isso focar num segmento específico de cliente. Eu chamo esse processo de achar o cliente ideal. Eu já gravei um vídeo sobre isso, eu vou deixar ele aqui na descrição. Se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, vai ser bastante útil. Uma vez definindo o seu cliente ideal, o seu próximo passo é conduzir uma pesquisa com os clientes que têm o mesmo padrão, tentando achar quais são as suas principais dores, motivações, desejos e o que eles veem como sucesso. Com toda essa informação, a gente parte para o próximo passo. Cara, cria um canvas de proposição de valor, também conhecido como Value Proposition Canvas, para esse cliente. Bom, construiu o meu canvas, o meu próximo passo é definir a minha persona. Ela é uma representação do que o cliente você deseja atrair. Eu gosto muito de construir esse documento onde eu vou descrevendo quais são as suas dores e como é que funciona a sua jornada de compra. Com essa informação toda, você está pronto para começar a planejar o seu conteúdo. O teu próximo passo é planejar o seu lançamento. Com a persona definida, o seu próximo passo é transformar tudo isso que você pesquisou e detalhou em uma trilha de conteúdo. Eu gosto muito de chamar essa trilha de trilha de sucesso. Nesse formato, eu defino qual é o principal objetivo, ou seja, o que eu pretendo ensinar com essa trilha, qual é o tema central e quais são os demais conteúdos que eu vou utilizar para validar se ele aprendeu e se ele está pronto para passar para a próxima etapa ou não. Por exemplo, aqui no Máquina, a minha persona é o Bruno. E o grande desafio do Bruno é vender mais. Então, o que ele quer? Ele quer conseguir aumentar vendas, escalar o seu time, com isso conseguir ter mais faturamento. Eu decomponho exatamente isso dentro dos passos necessários para que o Bruno chegue no seu resultado. Uma vez fechado isso, o teu próximo passo é planejar quais serão os materiais que você vai produzir. Como é que eu transformo essas ideias de conteúdo em e-books, landing pages, posts, e-mail marketing, tudo aquilo que vai ser necessário para a tua estratégia de conteúdo rodar. Fechando isso, o nosso próximo passo é começar a produzir. Cara, aí que dá trabalho. Escrever artigo, produzir seus materiais, diagramar, fazer tudo pronto para que você tenha uma trilha fechadinha. Uma vez fechado isso, o teu próximo passo é entrar na sua ferramenta de automação de marketing e criar as landing pages, os e-mails de automação, os fluxos e tudo mais. Você consegue encontrar muito conteúdo sobre isso, principalmente no blog da Resultados Digitais e no blog da Rock Content, onde vai ter lá um passo a passo de como estruturar uma nutrição. Isso vai ser bastante útil para você. É muita informação, mas trabalhando uma hora por dia, durante uma semana, você consegue fechar o teu primeiro modelo de estratégia de conteúdo assertivo. Se você ficou com alguma dúvida, vamos para os comentários. Eu vou adorar gravar um próximo vídeo, descendo um pouco mais no detalhe do que você não entendeu, do que você teve mais dificuldade. Foi útil o conteúdo? Deixa seu like, compartilha com um amigo que está buscando construir uma máquina de geração de demanda. Vem comigo!